Conheça a maneira, o jeito certo de começar a chamar a atenção do seu cliente para sistemas inovadores, sistemas construtivos, steel frame. Você não sabe qual é a maneira correta de atrair clientes. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Estou aqui nos Estados Unidos, estou em Orlando nesse momento. E atrás de mim tem uma obra de steel frame, exatamente. Esse prédio aqui atrás, fofinho, de três andares de steel frame. É todo steel frame com três andares, bacana, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora qual vai ser a maneira, o jeito certo de você atrair clientes. O steel frame tem uma grande vantagem. Ele trabalha com composições, diferentes composições. E a partir desse momento que você tem composições diferentes, você tem uma flexibilidade muito grande nessas composições. De material, estrutura, isolamento, sistema de acabamento. E a partir disso você consegue entregar diferentes desempenhos para o seu cliente. Por isso, eu vou te dar a primeira dica fundamental. Entenda qual é a dor do seu cliente. O seu cliente está buscando um sistema que dure para sempre, gerações e gerações? Você tem uma entrega para ele. Seu cliente está buscando algo que ele não tem que fazer manutenção sempre, porque ele detesta fazer manutenção? Você tem uma composição para isso. Seu cliente tem uma preocupação muito grande com incêndio. Ele tem um espaço em que tem equipamentos caríssimos e que se pega fogo naquele lugar, ele está ferrado para o resto da vida. Solução para ele. Seu cliente é um psicólogo, que atende pacientes e a maior preocupação dele é o quê? Porque acústica não pode vazar nada dali de dentro. Solução para ele. Então, antes de você passar preço, antes de você entregar solução, antes de você entregar alguma sugestão, eu digo sempre, escute muito bem o seu cliente. Aproveita que a gente trabalha com um sistema muito flexível, que tem diversos tipos de placa, composição de estrutura, isolamentos, sistemas de acabamento. É muito múltiplo, né? Tem muitas opções o Steel Frame. Aproveita e escuta o seu cliente. Veja quais são as maiores necessidades dele. A partir daí, você vai entregar para ele a composição que vai solucionar aquela dor, aquele problema dele. Gostou dessa dica? Aproveita, dá aquela curtida no vídeo, deixa o seu comentário para mim. Se você não está inscrito, se inscreve agora. E se você curtiu bastante do que eu expliquei, nesse momento, faz uma coisa. Clica no link aqui embaixo, adiciona a Helena aqui no WhatsApp. Você vai estar entrando para a lista VIP da Dama, meu WhatsApp na Dama. Me manda oi. E não deixa de salvar meu número. Você só vai receber as minhas mensagens quando você salvar meu número. Fechou? Então, grandes beijos. Tchau, tchau. Te vejo mais para frente.